Oio, Céssico de Palma! Cabelos coloridos Mulher, você acha que qual vai ser a música do carnaval? Eu acho que vai ser aquela Eu vou fazer o picolé de casa Não, não, mulher, isso é muito velho, qual é a sua? Faz, vai tomar minha? Não, vai! Segura o urso, caçador, segura o urso, caçador Na vez, é se urso passar Eita! Que esse urso é... Nananã! Nananã! Por que? Não é mais baixo? O que é? O que é? Mais baixo Mais baixo O que é? Mais baixo Eu tô falando baixo na garganta, né? Não sei se abaixar não, que eu! Ah, tá! O que é? tô ficando com a voz e namorando após mostra de ela olha aqui a pecinha não vai deixa eu ver a beleza e aí já tá namorando deixa pra cá mostra deixa eu ver de pé eu voltei aí como é linda eu falo a mãe mas eu quero ir passar o carnaval com ela e quero pintar o cabelo que eu quero vai não deu o teu dinheiro para gastar em salão não minha filha desculpa que a gente tem dinheiro aqui não isso daqui tá pronto e pra que é isso vocês vão fazer trabalho de escola eu mandei segura isso aqui é para pintar o cabelo nunca ouvi falar com papel o papel amanhã mostra lá dentro vai onde você voa amanhã aqui ó sim pronto papel e água vai Einstein Einstein olha aqui Afrobi chegue estão vendo também a cadameira aí no chão e a máscara caseira e o que é que você tá aí a boada o que é mãe todo ano é isso vai ter festa de carnaval na escola eu não posso ir que eu não tenho dinheiro para comprar uma massa pera aí todo todo ano todo ano todo ano é isso todo ano aqui para que eu quero isso para que eu não sei fazer isso e aí eu tô vendo já a figura não é a melamela Vixe, tá vendo aí, Keké? O que, mano? As ruadas aí do carnaval O carnaval tá passando aqui, né, mãe? Eita Até que tá, eu vou Pra que é isso, hein, Keké? Jogar na cabeça É melamelo Você vai dar uma luz bem Vamos lá, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tá vendo? Rara! Vamos lá! Vamos lá, vamos, vamos Vamos lá, vamos, vamos Lala, 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 lala Pena que dá certo no mesmo Raleu, mãe Aí, dois Hoje, dois, dois